Chama Chama O meu cavalo tá selado, o chicote tá na mão Vaqueiro preparado pra derrubar boi no chão O que seria da minha vida se não fosse a vaquejada O melhor esporte do mundo E se eu não troco por nada Me lembro dos conselhos que recebi do meu avô Meu filho vai estudar pra um dia ser doutor Bozinho, me desculpe, mas eu não posso te ouvir Sem vaquejada na minha vida Eu não sei o que vai ser de mim Virei o neto de musa e fui praticar meu esporte Fui jogando boi na faixa, virei um vaqueiro forte Não sou doutor formado como quis o meu avô Mas pratico o meu esporte E se eu parto com amor Bora, vou Vambora, vou Vem o seu neto puxa a coisa O seu neto estourou Vambora, vou Vambora, vou Virei vaqueiro campeão Ao invés de ser doutor Vambora, vou No swing, na pressão Chama Chama Vambora, vou Vambora, vou Virei vaqueiro campeão Ao invés de ser doutor Ô papai Respeita Chama Arranca a tampa e manda Vai menino que o vaqueiro chegou Isso é Marcelo Batista Pra tocar em todos os vaquejaros do meu Brasil Chama, nego, vai Vambora, vou Vambora, vou Vambora, vou Vambora, vou